Gonçalo, o que é que tu sentes? O que é que tu estás a sentir agora? Que sentido do coração? Alegria. Mais? A emoção. Felicidade. E para a hora que era o dia do Éder. O que é que tu achaste do jogo? Foi um bom jogo. Estou passando a partir de muito ou bem. E ganha sempre o melhor plato. Portugal. Olha, manda uma mensagem de parabéns à seleção. Força aí, Portugal. Ganharmos os campeões. Olha! Portugal ale! Portugal ale! Portugal ale! Portugal ale! Olha! São os campeões!